Cala rapidinho aqui, olha, a Rússia está dizendo que atingiu 70 alvos militares na Ucrânia, três helicópteros foram atacados e caíram durante uma ação no aeroporto de Gostomel, aeroporto que fica bem perto de Kiev, mas a rede CNN já informa que esse aeroporto está sendo controlado agora por forças russas. Portanto, as tropas russas já estão na capital ucraniana, Kiev já controlam esse aeroporto ao lado da capital e estão entrando nesse momento as forças russas na capital ucraniana, Kiev. Informação de momento aqui na Band News. Bom, eu dei uma olhada aqui no trajeto por trem, Barão. Existe uma mudança que é feita, né, esse trem que sai da estação central de Kiev, chega até a fronteira, uma transferência aí, uma outra linha que segue até Varsóvia. Por enquanto, as vendas estão acontecendo pela internet, resta saber se essa informação é atualizada e é de momento, né, é uma alternativa, já que o espaço aéreo está fechado e agora com essa informação, então, da chegada das tropas em Kiev, resta saber se de fato vão continuar a ser